Olá pessoal, bem-vindos aos Cheirinhos da Mi novamente. Hoje nós vamos falar de um trio aqui que eu montei, tá? Que é a marca Yardley. E vamos aí dizer como que eu consegui esse trio de perfumes, tá? Então, se vocês gostam de conteúdos assim, com perfumes em conta, com perfumes que eu descubro, perfumes similares, perfumes contratipos, como vocês queiram chamar, tá? Eu aqui não tenho isso, meu canal é muito simples. Dê seu joinha, se inscrevam no canal, ative as notificações, vocês vão ficar por dentro de muita coisa bacana, tá, gente? Que eu venho trazendo aqui e dando dicas pra vocês de como que vocês acham tais perfumes que vocês olham, a gente gravando aqui e pensam assim, nossa, é muito caro. Sim, alguns são esses que são, eu nem trago, tá? Mas quando eu posso adquirir com um preço bacana, como eu adquiri esses três da Yardley, tá? Eu faço questão de trazer, dizer pra você um pouquinho de cada um e dizer como que eu comprei. Tá bom, gente? Bom, a marca Yardley, gente, ela existe desde 1970, há mais de 200 anos, tá? Eu já conheço essa empresa há muito tempo, conheci por esse aqui de violeta, tá? Já vou falar de cada um aqui, bem ampaçã, e vou dizer como é que eu consegui adquirir esses perfumes que não são tão caros, porém, não são tão baratos, né, gente? Bote aí que uma casa de 150, por aí, que eu vi no site hoje, antes de gravar, tá? Então, ela é de 1970, tá? É uma marca inglesa, né? Uma das mais antigas em perfumes, cosméticos, né? Na Inglaterra, tá? E os perfumes da Yardley, todos eles, gente, todos, todos que eu trouxe, aqui eu trouxe três, mas tem mais ou menos em cinco dessa linha aqui, eles todos são inspirados no estilo de vida da realeza inglesa, né? Eu amo, gente, particularmente, eu amo a Inglaterra. Aliás, eu daria pra morar lá, porque eu sou muito pontual, eu gosto das coisas certas, e eu acho que isso é bem um hábito britânico, né? Então, vamos lá, gente. O segredo do... não são delcolônias, eles são EDT, tá? Todos eles são eau de toalete. Então, concentração bacana, abaixo, somente perdendo para os eau de parfum, tá? E a base desses perfumes aqui, gente, são a lavanda. E essas notas de lavanda é a matéria-prima principal da linha Yardley, tá? E eles são cultivados e plantados no sul da Inglaterra. Então, quando eu conheci esse aqui, há uns anos atrás, eu não comprei mais, porque foi só aumentando, aumentando, aumentando no site, e aí eu já fiquei meio assim de comprar, né, gente? Porque eu falei, bom, eu tenho outros importados, não tinha canal na época, e não quis realmente investir. Eu tinha ganhado essa aqui, a qual eu vou trazer para vocês, tá? Eu não vou borrifar, porque eu já borrifei todas elas antes de trazer. Eles são perfumes, gente, deliciosos. Não fiquem com medo de comprar, porque dificilmente vocês, digo assim, não vão gostar do eau de toalete Yardley. Notem aqui, que aqui, ó, tá escrito Yardley, tá? Bom, gente, esse aqui é o April Violet, ou Violet, tá? E é uma marca muito gostosa, tá? Esse perfume aqui, ele é inspirado em flores, tá, gente? Então, esse aqui, April Violet, é um perfume para mim, gente, ele é um perfume apaixonante, é um perfume intenso, vou botar assim, e muito, muito acolhedor, tá? É um perfume fresco, é um perfume sensual também, tá? Não diria tão sensual assim, mas é um perfume que você se sente acolhedora, né? Então, ele tem, na saída dele, do April Violet, ele tem laranja, ele tem bergamota e, claro, a violeta, né, gente? O corpo dele com rosas, pêssego, tá? É, mimosa, canela e lírio, tá? E a base dele com madeira de sândalo, baunilha, patioli e musgo de carvalho. Eu digo assim, vamos falar do April Violet, muito gostoso, um perfume que vocês vão sentir, é, se sentir muito aconchegante, olha aqui, ó, a tampa é prateada, borrifador prateado, tá? Não dá pra cá, porque eu reflexo aqui da Luizinha que eu coloquei, pra vocês verem melhor. Ele é um perfume muito gostoso, e olha aqui, que delícia, tá? Vocês vão sentir muito aconchegante aqui, é um floral, pra quem gosta, eu não gosto dos atalcados, aí é que tá. Ele, por ele ser um floralzinho, ele tem um atalcadinho? Tem, mas é uma delícia de eau de toalete, tá? 120 ml tem cada frasco desse aqui, tá? Então, eu super amo e super indico, principalmente, para a estação, que nós estamos, primavera, né? É um perfume muito gostoso, você vai se sentir muito bem com ele, muito aconchegante, é um perfume muito acolhedor, enfim, com notas bacanas, prevalecendo aqui, claro, e ele vem até na cor da violeta. E é um frasco minimalista, tá, gente? Já, já eu vou dizer por que que eles estão assim, sem a caixa, tá? Esse aqui, que é o azulzinho, mesma coisa, borrifador prateado, ó, borrifador dele, vem saindo assim aos poucos, parece que tem uma borrachinha dentro dele, ó. Aqui, ó, borrifador prateado, tampinha prateada, esse aqui é um English Blue Bell, tá? Esse aqui é um floral frutal, muito gostoso, uma fragança muito leve, muito fresca, tá? Para essa época aí, gente, eu estou bem favorecida com os três aqui, tá? Com acordes cítricos, e eu acho, assim, esse perfume aqui de um astral bem bacana, tá, gente? Ele tem abertura de bergamota e cassis, o corpo dele vem com o jacinto, tá? O jasminho, o lírio do vale, peônia e pêssego. Bacana, né? E a base com sândalo, cedro, âmbar, baunilha e almisca. Muito gostoso, eu diria até que esse perfume aqui é um perfume aquoso, tá? Mas não é por causa da cor, não, é porque eu sinto nele. Esse é o English Blue Bell, tá? Da Yardley. 120 ml, extremamente gostoso, eu acho que vocês vão gostar por demais, até pela dica que eu vou dar aqui, de onde a Mi consegue esses perfumes aqui. E esses aqui, eles vão favorecer... Eu escolhi esses três, gente, eu não escolhi, foram os que eu consegui achar, tanto que eu comprei cada um num desapego, tá? Gostei muito. Esse aqui, ele já é amarelinho, ó. Mesma coisa, 120 ml, ó. Tampinha prateada, borrifador prateado. O nome, gente, não está no frasco, apenas ou de toalete, como vocês estão vendo aqui, ó. É DT, tá? Esse aqui é o Yardley, tá? Fresia, English Fresia. Notem que todos os títulos estão em inglês, claro, né? Londres é aquele inglês corretíssimo, né? O inglês britânico, né? Gente, esse aqui, o Yardley London, ele é um perfume, gente, exatamente pra estação que nós estamos, tá? É um perfume fresco. Eu senti um bem-estar muito grande com esse perfume aqui, tá? Aliás, com todos dessa linha. Mas esse aqui, quando eu borrifei, eu fiz assim, hum, nossa, que perfume bom. Sim, ele não é bom não, gente. Ele é divino, tá? Ele é um floral, mas ele é um floral cítrico. Pensem num perfume que é um floral cítrico, que não vai te deixar sufocado. É esse aqui. Um floral cítrico. E ele tem, gente, um ar de primavera. Então, ele tá perfeito pra nossa estação aqui. Que é porque ele tem um buquê de flores, mas ele vai ser quebrado com algumas notas. E por isso, ele não me incomodou. Ele tem uma saída fresca e muito, muito confortável. Não achei nada de sufocante, nenhum desses aqui. E esse aqui, que eu queria conhecer muito, eu não me decepcionei. Totalmente ar primaveril, vamos botar assim, né? Tem uma abertura bem bacana de bergamota, limão, tangerina. Por isso que eu não me senti tão pá com ele. O buquê floral fica aí por conta da fresa, lírio do vale, só. E no corpo, além da fresa e do lírio do vale, ele tem uma pimentinha. Mas é uma pimenta, gente, que vai passar bem rápido, tá? Muito rápido. Mas que dá todo um toque aqui, misturando. Essa pimenta eu senti. E a base dele vem com sândalo almisca e amba. Eu já falei que todo perfume que tem madeira, pra mim, eu sinto o cheirinho da madeira, sinto o cheiro da primavera, sinto o cheiro das flores. E é um perfume extremamente confortável para a época que nós estamos e para a época que nós vamos entrar. que é o verão. Eu não posso nem falar que eu tremo, gente. Bom, aí eu vou dizer. Quanto que eu paguei em cada um aqui? Sim, eles estão lá no site por 150, 160, 170. Não compraria agora. Não compraria porque eu tô até desapegando de perfume. Mas aí, gente, entra a questão do que eu falei no vídeo passado. Shopping. Vamos dar a possibilidade de a gente comprar e de a gente vender também. É bem bacana esse aplicativo. Eu tô fazendo essa propaganda porque não é que eu queira fazer propaganda. Shopping, Shopping não me paga nada pra eu fazer propaganda deles, né? Mas por quê? Porque, olha só. Gente, eu consegui comprar esse aqui numa vendedora. Esse aqui em outro. Esse aqui veio de São Paulo. Esse aqui veio de São Paulo. Esse aqui Rio. E esse São Paulo. Não consegui achar na mesma vendedora porque ele sai rápido, entendeu? Mas, vou dizer. A caixa deles, desses perfumes aqui, eu sei por causa dessa aqui, todas elas têm flores na caixa, tá? De todos eles. Eu não consegui ainda achar os outros. Porque quando eu conseguir, esse sim eu vou comprar. Por quê, gente? Porque são perfumes que... Como é que eu vou falar? Eles são pra todas as épocas. Não são apenas pra época de primavera, verão. Eles são perfumes frescos, aconchegantes. E são perfumes, né? Que não são daqui. Mas, vocês digitando lá, eu comprei esse aqui por menos de 60. Esse aqui, a menina fez pra mim, eu conversei com ela, ela fez pra mim por menos de 60 reais. Então, eu falei. Eu já tava com esse aqui. Eu tive que comprar separado. Mas o bacana é isso. Você bota as moedas, e aí você depois joga tudo no carrinho, clica lá, coloca o seu cupom de desconto. Geralmente, no domingo, meia-noite, segunda-feira, eles botam bastante cupom de desconto de 3, 5, 10% e frete grátis. Então, eu posso dizer que eu comprei os 3 aqui por 150. Por quê? Ia dar mais, né? Claro que ia. Mas aí, você tem suas moedas, você tem os cupom de desconto e o frete grátis. Então, eu comprei por esse valor. O nível de fixação e de projeção de todos eles são maravilhosos, tá? Não tenho que falar de um perfume que é um ou de toalete. Não estamos falando de um ou de parfum e nem de um similar. Um ou de toalete que fica na minha pele por até 8 horas, que são adorações desse aqui. 6 desse aqui, 6 para 7 horas, ele é mais fresquinho. Tá muito bom, tá? De 6 a 7 horas, eu vou ficar projetando esse perfume aqui porque tem uma projeção bacana nos 3. Até meia hora, eles estão projetando. São perfumes deliciosos. Eu digo isso na minha pele, tá? Gostaria de dizer, gente, que isso é uma opinião minha. Desde que eu conheci o Violeta, o April Violet, ele é um perfume delicioso. Projeta muito bem. Todos eles aqui vão ficar a fixação de até 8 horas. E vocês vão ficar com um cheirinho muito bom, muito aconchegante. E podem comprar, procurem. Quem quer conhecer, que vocês não vão se arrepender não, tá, meninas? São perfumes muito bons e de uma fixação muito boa e de uma marca inglesa que vocês vão comprar no site. vocês vão pagar uma fortuna e vão pagar o frete separado. Então, eu digo que isso que é o bom lá do Shopee. São os desapegos, né? As meninas desapegando, eu dando força pra elas, dando força pra mim. E você acaba comprando, negociando, pedindo pra baixar o valor. Eu, geralmente, não tenho isso. A pessoa conversa comigo abaixo. Quer dizer, a minha filha, né? Me chama. Mãe, posso baixar? Eu posso, sim. Porque eu quero que todas sejam cheirosas, que todos consigam ter o perfume que querem, né? E assim como eu queria esses aqui, da Yardley, eu consegui. Tudo bem, consegui. Tive que esperar, porque primeiro chegou esse, depois chegou esse aqui, e hoje chegou esse. E aí, quando chegou esse hoje, eu falei, pronto, hora de gravar. Porque eu não sei mais se eu vou conseguir achar os outros lá. Mas os que eu achei, eu já, ó, rapidinho, peguei. E quem conhece, sabe que esses Ode Toilette, eles são muito bons e duros. E olha aqui, comprei todos bem cheios. Então, meninas, eu fui muito feliz, ó. Cheinho. Eu fui muito feliz. Esses aqui, sim, são perfumes que eu vou usar por muito tempo, primavera, verão, outono, inverno. São muito aconchegantes, muito bacana no nível de fixação e projeção. Então, não tenho o que falar. A dica que eu dou, quando vocês quiserem adquirir esses perfumes, é ir lá no Shopee, digitar desapegos de perfumes. E aí, vocês vão pra... Olha, gente, vai sair tanta coisa que vocês vão ficar assim, meu Deus, eu não sabia que tinha tanta coisa. Perfumes de tudo quanto é tipo. E aí, vocês compram lá, negociam pra vocês terem o perfume que vocês querem, tá? Como a minha lojinha também tá lá, que eu fiz com a minha filha, tudo que eu já usei, que eu já experimentei ou que eu ganhei outro igual, tipo o da Shakira, eu botei um lá, ganhei o outro igual. Eles estão lá e a gente tem que dar força, sim, gente, pra essas pessoas que estão começando. Já gravei perfume artesanal aqui, porque é assim agora. A gente tem que ajudar um ao outro, visto essas coisas da gente estar sempre trazendo a mesma empresa, sempre falando da mesma empresa. Ótimo, é bacana, é. Eu sempre falo muito da Avon, sempre venho falando muito da Rinodê, mas eu gosto de ter o espaço agora pra quem está produzindo os seus e pra quem tem as suas lojas também. Tipo a Lucena Krauss. Vocês não querem experimentar, ó, tô desconfiada desse perfume. Vai na loja dela que ela tem decante. Decante é uma boa opção pra você adquirir ou não o perfume. Então aqui eu também faço a propaganda das meninas que tem loja lá. Podem ir que vocês vão conseguir adquirir essas maravilhas cheinhas na validade. Esse aqui, ó. Meu Deus, que delícia. São muito gostosos, né? Frasco minimalista, a caixinha tem flor, tá? São branca com florzinhas. E é isso aí. São perfumes londrinos, né? Que vem me fazendo assim muito feliz. Eu tô muito feliz também, gente. Deixa aqui o meu agradecimento a cada inscrita que tá indo lá na minha lojinha comprando e ajudando a minha filha. Isso é uma coisa bacana. Eu prezo muito por esse tipo de atitude da pessoa ir lá, comprar e a gente dá uma força pra uma pessoa que agora não tá porque minha filha ficou com sequela da Covid. Então, tá a lojinha lá bombando, reinando com muita coisa boa pra vocês e o que tem lá eu também trago pra mim, gente. Porque eu também compro lá, eu também consumo. Tá bom? Então, e arda ele hoje na versão violeta, blue e esse aqui que é o Fresia. Que perfume bom. Quer um perfume fresco? quer um perfume bacana? Quer um perfume versátil? Venha na linha Yardley corram lá no Shopee que vocês vão acertar. Agora, se você quiser comprar no site também tem. Tá bom, gente? Por volta de uns 150 por aí vocês estão conseguindo. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser. Fiquem com Deus fiquem na paz fiquem bem. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.